Música Abertura 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 Amar-se o barro, Jesus Amar-se o barro, Jesus Amar-se o barro, Jesus Amar-se o barro, Jesus Jesus é o reino Pois ele tem que ver És um vaso precioso Pra transportar o céu Receba a unção Receba o poder E fique na posição E ele vai usar você E fique na posição E ele vai usar você Adore, adore, comece a adorar Adore agora, comece a adorar Adore, adore, comece a adorar Adore agora, comece a adorar Mas adore, adore, comece a adorar Adore agora, comece a adorar Agora, agora, comece a adorar Adore agora, comece a adorar Quero ver Jesus na minha vida, irmão Comece a adorar Quero ver Jesus na minha vida, irmão Comece a adorar Quero ver Jesus na minha vida, irmão Comece a adorar Adore, comece a adorar Agora, agora, comece a adorar Adore agora, comece a adorar Adore, adore, comece a adorar Adore agora, comece a adorar Agora, agora, comece a adorar Amor e adora, amor e adora 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 Tchau, tchau.